Moradores do Parque Eliane, zona sul de Teresina, continuam enfrentando antigos problemas na infraestrutura da região. As condições precárias das ruas e a falta de galerias deixam a população revoltada. Aqui a situação é precária, aqui não tem encostamento, não tem carro do lixo, aqui o povo joga lixo nos quintais, aqui a bagaceira, as ruas, os carros não podem passar porque passam, os carros quebram. Não parece nem um presidente, onde é que está o presidente do bairro? Cadê ele? Que vem uma situação dessa? Onde é que está ele? Promessas de melhorias não faltam, principalmente no período eleitoral, mas na prática nada mudou nos últimos meses. E cadê as promessas? Tá aí a grota, desse jeito minha casa alagou, me mudei daqui, tô com um ano daqui porque minha casa alagou, acabou com meus móveis, entendeu? Aí hoje eu moro de aluguel, justamente por causa dessa grota bem aqui, ó. Só os políticos vindo aqui prometer, inclusive o neto do Angelim veio aqui e prometeu o calçamento aqui do Parque Eliana e não fez nada, não fez nada. Também falta segurança. De acordo com os moradores, não são realizadas rondas rotineiramente no local. Por parte da prefeitura, o único investimento em andamento é uma creche berçário para crianças de até 5 anos de idade. Muito perigoso. Escuro. Escuro. E a gente necessita também de, por não ter calçamento, né, ter acesso à polícia, a gente chama, não vem ambulância. Então a gente necessita muito desse calçamento, sim. Mas pra gente também Sylvia. Obrigado.